Renovável 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 E nossa paixão vai resistir, vai renovar Vai renascer ao sambar Renovável 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 É provável que bem pouco encontrarei Deploráveis brigas quando eu escutei Impressáveis vetos de ti E solúveis piripipis praguejar E o que mais me passa esquecer Que o nosso amor foi feito pra durar Nem que paraíso tenha que abrandar Invisíveis rachas aqui E sensíveis temas ali restaurar E depois te oferecer O samba que só pode vir Do coração que vai bater Ao te amar E nossa paixão vai resistir Vai renovar, vai renascer A o samba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL